Pessoal, vi alguns alunos com dificuldade nessa questão, mas não se esqueçam que no finalzinho da aula eu dei dicas sobre ela, não dei? Ou seja, para fazer o cálculo e achar o quadradinho de cima, é só somar os números dos quadradinhos que estão um do lado do outro. Menos 2 mais 5, 3. Por isso que ele completou com 3 ali, para a gente tocar como é que era. E aí a gente tem que chegar na resposta da letra A. 5 com menos 8. Mais 3. Quase. A dívida é maior que o dinheiro, não é? 5. Defendo 8 e defendo 12. Menos 20. Dívida é de 20, parabéns. Estou defendo 12, ganhei 19. Mais 7. Sobra 7. 3 com menos 3. 0. Beleza, galera? Menos 3 com menos 20. Menos 23. Está bonito, menos 23. Menos 20 com mais 7. Menos 13. Que legal, menos 13. 0 com 23, com menos 23. Menos 23. Menos 23. Menos 23 com menos 3. Menos 36. Menos 36. E menos 23 com menos 36. É verdade, é só somar e manter o senão negativo. A igual a menos 50 e 9. O professor, foi 4? Não, essa eu não botei na prova. Aliás, agora vocês vão ficar sabendo quais são as 10 questões da prova. O professor, foi quase tudo menos? Quase tudo menos. A partir da terceira linha, já era tudo negativo. E aí, você vie密 aqui. Oi. Oi.